O Galaxy Note 10 Lite é a edição mais barata do aparelho premium da Samsung. O TechTudo esteve com o celular na CF 2020 e te conta tudo agora. Mas antes, lembra de se inscrever no canal do TechTudo e ativar o sininho para receber todas as nossas dicas sobre celulares. Um dos destaques do Galaxy Note 10 Lite é a caneta S Pen, já tradicional na linha Note. O aparelho está disponível nas cores preto, vermelho e Aura Glow. O display tem 6,7 polegadas e ocupa quase toda a parte frontal do smartphone. A tela é Super AMOLED e tem resolução Full HD+. Já o leitor de impressões digitais fica embutido no display. O Note 10 Lite promete não ficar para trás no quesito desempenho. O smartphone conta com processador octa-core Exynos 8895, memória RAM de 6 ou 8 GB e armazenamento de 128 GB. Com relação às câmeras, o destaque vai para a função Super Steady, que faz vídeos mais estáveis. Na traseira, o aparelho tem três câmeras de 12 megapixels, incluindo uma lente grande angular para fotos mais abertas. Já na câmera frontal, são 32 megapixels de resolução. E aí, curtiu o novo lançamento da Samsung? Para saber tudo sobre celulares, é só ficar de olho aqui no TechTudo. E aí, curtiu o silencioso e se inscreva.